A população de Santo Antônio do Aracanguá ainda está assustada com a violência na cidade. Um caixa eletrônico foi detonado com explosivos. Os bandidos estavam fortemente armados. Os estilhaços de vidro ficaram espalhados pelo chão. O caixa eletrônico ficou destruído com a explosão. A sensação é de insegurança para os moradores de Santo Antônio do Aracanguá. Com medo de mostrar o rosto, esta mulher que tem comércio próximo ao local falou do susto. Deu para escutar uma coisa parecendo um trovão. Na hora que eu cheguei aqui para me trabalhar, meu coração veio para a boca. Foi um susto muito grande porque a gente espera que aconteça em cidades grandes. A gente nunca espera que vai acontecer na nossa cidade. As paredes também foram danificadas. Segundo a polícia militar, os bandidos estavam armados. E tudo indica que usaram mais de um veículo no crime. Mesmo com a base da polícia militar ali perto, os criminosos não se intimidaram. Saí aqui no portão, avistei uma caminhonete S10 prata na esquina. E desembarcaram quatro indivíduos. Um ficou na esquina com uma arma longa e os outros foram em direção ao caixa eletrônico. Aí de imediato já passei para as viaturas, o ocorrido que estava acontecendo, que seria um furto no caixa eletrônico. E fiquei aguardando o reforço. Aí passaram-se um ou dois minutos, houve-se a explosão. E os indivíduos saíram na caminhonete em alta velocidade passando aqui em frente à base. Foi feito um breve acompanhamento, mas foi perdi de vista os indivíduos. A quantia elevada ainda não foi divulgada. Agora o setor de engenharia da agência bancária faz um levantamento dos estragos para realizar os reparos e voltar o atendimento o mais rápido possível. Os clientes do banco que precisarem usar os serviços do caixa eletrônico terão que ir às agências dos correios ou lotéricas da cidade.